A hora de tosar o pingo, tosar com a máquina ou com a tesoura, ele tem bastante medo. A gente já tá tirando o medo que ele tem e ele já melhorou 50%, vamos dizer, porque ele é muito pedroso. Cheguei a duvidar da eficácia do manual do cão ideal, mas hoje eu tenho a plena certeza, eu prova viva, sou a prova viva de que funciona realmente e se eu tivesse conhecido o Rafa e o manual do cão ideal antes e soubesse da eficácia dele, eu já teria me inscrevido nessa turma e eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto tá sendo importante para mim.